Boa, excelente, vai acabar Antes de começar esse vídeo, não esqueça de seguir o Resenha Basquete no Twitter O meu novo projeto para falar sobre a NBA Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal Estou com o NBA 2K17 para o nosso último vídeo da temporada Nosso último jogo da temporada aqui do menino Timo Smith E logo no Natal, cara É, cara, estamos aqui no Natal Eu espero que eu tenha conseguido colocar esse vídeo no G25, né? Se tudo deu certo, eu vou viajar Então a essa hora eu estou para lá de Niterói Para quem conhece o Rio de Janeiro, eu atravessei a ponte Estou muito longe, mas estou aqui colocando um vídeozinho para vocês no Natal Vídeo especial porque é o último jogo da temporada Então, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente esse ano Ainda vou fazer agradecimento ainda no final do ano, provavelmente Ainda teremos vídeos Mas queria deixar meu Feliz Natal para todo mundo aí que acompanhou o canal O canal cresceu bastante esse ano Já comecei o meu... né? O meu projeto de falar sobre a NBA Comecei pelo Twitter Vou expandir para o Facebook, depois para o site Muito em breve Galera, Feliz Natal para todo mundo Já espero que vocês tenham ganhado o presente que vocês pediram aí Tenham passado boas festas com a família, com os amigos, né? Que é sempre muito importante Dias de festa, dias de festejar E de ser feliz, né? Porque esse ano foi meio complicado para o nosso país Então, vamos terminar bem Terminar bem é o que importa para a gente Que a vida segue e a luta continua, certo? Então vamos lá Na briga pelos prêmios da temporada Estamos na última rodada da NBA E olha quem está liderando Russell Westbrook vai liderando para ganhar o MVP Provavelmente ele vai ganhar o MVP E olha quem entrou na discussão Em quinto colocado na briga pelo MVP da temporada Timon Smith com 22 pontos 8 rebotes e 5.4 assistências Um moleque entrou aí Entre LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant E Russell Westbrook Entrou, cara, na briga pelo MVP Estou extremamente feliz Por causa disso, cara Isso é muito legal O prêmio de novato do ano Ele vai levar, né? Com sobras Liderou praticamente a temporada inteira Prêmio de novato do ano Sexto homem, Sully, ele provavelmente vai levar Defensivo do ano, D'Andrea Jordan O Mip, jogador que mais evoluiu Kyron Anthony Taos E só Cara, bem legal O Timo ter entrado nessa briga aqui pelo MVP, né, mano? Muito legal mesmo É isso aí, galera Vamos aí pro último jogo da temporada Contra o Denver Nuggets Dentro de casa Diante da nossa torcida Vamos lá O jogo, então Especial aqui De último jogo da temporada Especial de Natal Não vai ser vídeo completo, não, né? Até gostaria Mas eu não vou ter tempo De editar um vídeo completo E não vou ter tempo De esperar upar o vídeo completo Então, vai ser um vídeo aqui Bem simplesão pra vocês Um vídeo aí que vocês já estão acostumados Com um jogo só, né? Diante da nossa torcida Deu de áudio falando Estou bem animado Hoje eu quero deixar O Russell Westbrook jogar Até os pés saírem sangue, né? Eu quero deixar ele Pontuar bastante hoje, então Eu vou tentar Não fomear muito Não pedir muita bola Pra ele Manter as médias E ser o MVP da temporada Que vai ser muito legal Se ele for, né? Então vamos ver se ele consegue Tá aí Uniforme de Natal Infelizmente o Denver Não tem uniforme de Natal, né? O Denver tá todo Completinho ali Então eu coloquei esse uniforme Essa camisa muito bonita Inclusive do Denver Vamos lá Bola vai subir Pra mais um jogão da NBA Vamos Devolver pra ele Vamos devolver pra ele Vamos deixar ele brincar Deixa os garotos brincar Vem, vem Tá sozinho Que demora Lá no Russell Vamos, Russell Vamos pra três Aí, ó Começa os trabalhos Começa os trabalhos Russell Adams Olá, Deep Deu aro Rebote Bora, Russell Vamos pra três Vamos pra três Deu aro Rebote é meu Lá no Russell Bora, Russell Arremessa, Russell Olha lá Isso, arremessa daí, garoto Arremessa daí Que eu tô aqui no rebote Vai Pra três Deixa os garotos brincar Release the Kraken Release the Kraken Soltar aqui no Russell No Russell, isso É imenso Pra três Tá pegando fogo, bicho Puta vida Começou com tudo, menino Russell Westbrook Calma, calma, calma Bora Russell Russell Westbrook Release the Kraken Bora, Adams Devolve 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 Olha Uh Se liga Se liga no giro do garoto Que isso Nunca critiquei Fugir 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 Lá em cima No giro Que maravilha Que jogada maravilhosa Por acima da defesa Russell Westbrook não tá em quadro Arremessa, Robinson Dê a volta Dê a volta Não pode demorar não Não pode demorar não Pra três Vem fazer a parede aqui Vem fazer a parede aqui Vem Bate na massa aí Crossover Vamo, Robinson Vamo, Robinson Pra três Bom, acabei ficando no banco 33 a 26 Ainda não tinha indo descansar Vamos ver se o time não consegue manter essa vantagem aí Boa no placar, né Olha o Oladipo Pediu Oladipo Ai, Oladipo Tá difícil Tem que esperar Tem que esperar Não deu certo Passei Excelente Excelente E foi ali pra enterrada reversa Debaixo do aro Crossover Bora, Levan Bora, Levan Que demora Picado Levan Ah, eu não acredito nisso Caralho Ele conseguiu andar com a bola, velho Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Ah Boa Excelente Ah, vai acabar E nem deu ar o fim de papo no segundo quarto Que coisa horrorosa Olha que coisa horrorosa Eu vou parar de filmar Que tá tudo errado É isso aí Vamos voltando então Imagens da cidade de Oklahoma OKC 55 a 51 contra o Denver Último jogo da temporada Acho que eu vou voltar no banco 9 pontos 7 rebotes 7 assistências Não sei como é que o Russell Westbrook tá Porque ele jogou pouco no segundo quarto Mas Eu deixei ele acho que com 10 pontos Se eu não me engano Até onde eu contei Vamos deixar ele jogar mais Tô jogando aqui de titular Vamos manter a bola na mão dele Olha o Mojo aí tentando escapar Boa, Adams Pula Vamos, vamos Vamos Ai, que demora, velho Vamos, Russell 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 Pra 3 Vamos, Russell Tô sozinho Vamos pra 3 Pra 3 Caralho, eu ia falar muito Se essa bola não tivesse caído Olha o life, cheinho Olha a barrinha ali, cheinha Bora, bora 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 Sai daí Uh Sai de baixo Que lá vem Pregada do garoto Nada de bandeja Pega a bola dele Pega Ai Não Ai Bote Bora Excelente, Liasova É assim que se faz É assim que se faz Passa no Russell Westbrook Andy 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 com ele Russell Westbrook Release The Kraken Release The Kraken Vamos, Russell 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 Oladipo Levanta Oladipo Tá bom, excelente Finalmente apareceu pro jogo Calma, Russell Não precisa forçar não Não precisa forçar Parede Parede dupla veio Parede dupla veio Saindo do pick and roll Russell Westbrook Vamos, Russell Não, não Era no Russell E E Pra Três Bloqueado Não na minha casa Neném Bora Excelente Assistência pro Canter Triple Double Pro menino Timo Smith Triple Double Já no jogo No terceiro Quarto Fui pro banco aqui no final do terceiro Quarto 89 a 81 Abrimos uma boa vantagem Se a gente consegue manter Né, cara Simular é sempre muito Tenso Complicado esse momento Olha lá Excelente Excelente Bora, Russell Levanta pra mim Que eu vou pra cravada Não foi a lei Mas Foi um belo passe Pra cravada do garoto No natal Calma, Russell Russell Não, calma Vou passar Levanta, levanta Belo passe Foi pra cravada Belo passe do Adams 20 pontinhos de vantagem já Pra cima de Denver Pra três Pra três Pra três Russell Westbrook Não tava preparado Pra essa bola Vê mood aí Todo mundo marcado 104-82 O time vai vencendo bem Olha o Galinari Olha o Galinari A marcação tava boa nele Conseguiu botar lá dentro Bora, Russell Vamos pra três Agora sim Pra três Mais uma assistência Do Russell Westbrook Equilibrado Sozinho Se a bola não caísse também Né Parede, ó Calma Russell Olha o Ilha Sova Virou bagunça Virou passeio Fui pro banco, galera Olha aí Acho que eu não volto mais 102-87 Difícil voltar, né Voltando três minutos e cinquenta Olha aí, ó A vantagem é boa Estamos pertinho dos playoffs Do Russell Westbrook Aqui do meu lado Bela temporada que ele fez Deve ser Consagrado MVP Mito Adams aqui também Cante, Oladipo tá ali Vamos ver Fim de jogo, galera Olha aí, ó Vencemos no último jogo da temporada 28 pontos 13 rebotes 10 assistências E um bloco Triple double pra ele Pra fechar com chave de ouro Essa bela temporada que ele teve No Oklahoma City Thunder Dando uma olhada na box Rapidinho, ó 28 pontos pro menino Timo 28 pontos pro menino Russell Westbrook Com 11 assistências Muito bom 4 de 8 de 3 pontos aqui 5 de 12 Oladipo com 12 pontos Enfim Do outro lado Galinari com 16, né Ele pontuou bastante em cima de mim Mas Até que não tanto assim 0 de 4 da linha de 3 pontos E tal 6 de 16 Enfim Tá aí Muita gente pontuando em cima de 10 pontos, né É isso É isso É... Vamos aí pro menu Olha quem é o MVP da temporada Russell Westbrook O melhor jogador da temporada da NBA De 2017 Russell Westbrook, cara Finalmente, né O cara foi reconhecido aí pelo basquete que vem jogado Vem jogando Pelo menos aqui No 2K, né Todo mundo espera que ele ganhe também na temporada da NBA real Mas aqui ele já ganhou o MVP Com 23 pontos 7.3 rebotes E 10 assistências por jogo Cara, olha aí Eu tava com medo de ter atrapalhado ele nessa briga do MVP As meras dele caiu um pouquinho Mas ele continuou jogando em alto nível no final da temporada E acabou levando o MVP Muito merecido Russell Westbrook Olha quem foi novato do ano Dobradinha Timon Smith Dobradinha do Oklahoma City Thunder 22 pontos 22 pontos 8 rebotes E 5.5 assistências Por jogo Cara, aqui No Oklahoma City Thunder Ele demorou pra engrenar Mas no final Ele e o Russell Westbrook, né Criaram aquela química E ele acabou levando Salinger foi o jogador Foi o sexto homem do ano, né Foi o jogador que melhor jogou vindo do banco Com 6 pontos e 10 rebotes E quase 4 assistências por jogo Pro Jared Salinger dos Raptors DeAndre Jordan leva o jogador defensivo do ano Melhor jogador defensivo da NBA Com 13.4 rebotes E quase 3 bloques por jogo Isso é uma média monstruosa de bloques Minha nossa senhora DeAndre Jordan, né Kyron Anthony Towns Olha aí o Carlos Antônio Cidades Jogador que mais evoluiu na NBA De uma temporada pra outra 21 pontos 11 rebotes E quase 2 assistências pra ele Kyron Anthony Towns Nada mal, né Muito bom Vem jogando muito bem Olha o treinador do ano Olha quem foi o treinador do ano Benny Donovan O treinador do Oklahoma City Thunder É muito questionado aí Pela torcida Mas o Billy Donovan Levou o prêmio aí Por ter acertado o time do Oklahoma City Thunder No final da temporada E ter terminado na terceira colocação Da Conferência Oeste O primeiro time da NBA Os 5 melhores jogadores aí Por posição Russell Westbrook John Wall Lebron James Anthony Davis E DeMarcus Cousins Olha só Esses foram os 5 melhores jogadores Então por posição aí Da NBA Segundo time da NBA Com Damian Lillard Chris Paul Timo Smith Olha aí o menino Timo Kevin Durant E Kyle Anthony Towns Fecham o segundo time Ideal da NBA Com os melhores jogadores E o terceiro time Com Kai Irving Jimmy Butler Paul George Blake Griffin E Al Ralford Muita gente pergunta Jota São os melhores jogadores da NBA Não São os melhores jogadores Por posição E por que o Kevin Durant Entrou de Power Forward Porque ele é o Forward Então por isso que ele entra ali também Contando como Power Forward Certo? Ah eu não acredito nisso Cara Primeiro time defensivo da NBA John Wall Jimmy Butler LeBron James Kawhi Leonard J.D. André Jordan Infelizmente O Timo Smith Não está nessa lista Para quem não sabe O meme O videozinho que eu coloco Do Tony Allen Gritando First Team Yow Defense É em referência A esse time O primeiro time De defesa da NBA Com os 5 melhores jogadores Defensivos Em cada posição Infelizmente O Timo Smith Não está nesse time É uma pena Vamos ver aqui O segundo time Também não está Que absurdo Cara Tá tudo bem Eu reconheço Que eu marquei mal Pra caramba No final de temporada Então Eu já estava esperando Não estar nesses dois times Infelizmente Com Chris Paul Allen Davis Millsup E André Drummond Primeiro time Dos novatos Com o Timo Smith Justice Young Ben Simmons Chris Dunn E Brandon Ingram Cara Olha o primeiro time Dos novatos No primeiro ano De NBA E o segundo time Dos novatos Com o Dario Saric Olha o Dario Saric Ou Saric Né Buddy Hilde Joel Embiid Carlos Lever E Dragon Bender Esses foram aí Os prêmios Da temporada Da NBA Vamos saber aí Que nós vamos enfrentar Nos playoffs Vocês já sabem Não tem como Esconder isso De vocês É Eu fiquei fugindo O ano inteiro Mas não foi possível Vamos enfrentar O Los Angeles Clippers Com Chris Paul Blake Griffith E André Jordan Que pedreira Na primeira semana Dos playoffs Primeira semana não Primeiro confronto Dos playoffs Cara Eu não acredito nisso No lado esquerdo Pelo lado oeste San Antonio Spos Vai enfrentar O New Orleans Pelicans Olha os Pelicans Cara Classificou Pros playoffs Hein Portland Trail Blazers Vai enfrentar O Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder Vai enfrentar O Los Angeles Clippers Como vocês já sabem E o Golden State Warriors Vai enfrentar O Utah Jazz Se passarmos Pelos Clippers Vamos enfrentar Provavelmente O Golden State Só isso Clippers E depois em seguida O Golden State Só isso Esse é o nosso Caminho pro título No lado leste Lá no lado direito Temos os Cleveland Cavaliers Enfrentando Detroit Pistons Washington Wizards Enfrentando Indiana Pistons Charlotte Zorn Enfrentando Philadelphia 76ers Cara Olha aí Classificou Pros playoffs E Milwaukee Bucks E Milwaukee Bucks Enfrentando Toronto Raptors Temos o melhor Temos o melhor Novato Temos o melhor Treinador Deve ter vídeo só ou terça ou quarta, né, cara? Natal, vocês sabem como é que é. Não sei como eu vou voltar de viagem. Enfim, espero que vocês tenham passado um bom Natal. Vou ficando por aqui. Valeu e fui.